Opa! Lembra aquele evangelho de Mateus, lá no capítulo 15, versículo ali de 20 para frente? Não lembro o que exatamente, mas você deve se recordar daquele evangelho daquela mulher que chega próxima de Jesus e pede, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Ela está querendo a intercessão para a filha que está ali atormentada. E no finalzinho desse evangelho, Jesus fala que sua filha vai ser curada porque você foi uma mulher de fé. Esse evangelho é muito bonito, muito significativo. Eu acredito que você que está preparando a celebração deve estar com ele aí na mão, seja no folheto, seja no livrinho ou dentro do canto de ar, se você estiver acompanhando esse vídeo, vai ver que esse evangelho está aqui próximo. E esse evangelho nos indica um canto para que a gente cante a palavra de Deus, né? Cantar a liturgia é isso, a gente cantar aquilo que está na liturgia. E essa palavra está na liturgia dessa celebração que você está preparando. É esse canto aqui, ó, que a gente vai ensaiar agora. Ele vai ter muito mais sentido, vai ficar muito mais saboroso se a gente ensaiar juntos e se você cantar com consciência, colocando esse canto no dia adequado, no dia que tem esse evangelho. Vamos ensaiar? Vamos lá, então? Agora você já lembrou o evangelho. É claro que na hora da celebração você vai prestar bastante atenção na palavra que está sendo proclamada, porque aí você vai lembrar, nossa, eu vou cantar isso depois na comunhão. Legal! Isso é cantar a liturgia. Vamos lá? Vamos aqui? Senhor filho de Davi, tem piedade de mim, tem piedade de nós. Só isso, repró. Ó, mudou aqui. De mim, de nós. Por que de nós? Mudou até, a gente tinha finalizado com um acorde menor, depois a gente foi para o acorde maior. Olha que mudança interessante, porque a música vem chamar a nossa atenção, para que a gente se coloque no lugar daquela mulher que pede intercessão para sua filha. Quantas vezes a gente pede essa intercessão? Senhor, tem piedade de mim? Tem piedade de mim? Assim como ela pediu por ela, pela filha dela, nós hoje pedimos isso ao Senhor, que ele tenha piedade de mim, de nós. Por isso, o compositor teve essa delicadeza de trocar aqui, ó, a última palavrinha, de mim para nós. A gente lembra o texto bíblico e traz esse texto para os nossos dias de hoje, para a nossa situação atual, para que a gente também peça ao Senhor, tem piedade de nós, de nós todos, não só de mim, de nós todos. Lindo isso, né? Cantar bem e cantar com consciência. Vamos lá mais uma vez esse refrão? Repetindo. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, tem piedade de nós. Foi? Sua vez então, hein? Um, dois, três e... Um, dois, três... Senhor, filho de Davi... Tranquilo até aí? Então vamos para as estrofas aqui, que são como um salmo, livre de compasso. Agora não vai ter marcação de tempo mais não, é livre, para que a palavra tenha destaque. Olha só, e aliás, a letra é de um salmo, tá? Vamos lá aqui, ó. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho, e a sua salvação por entre os povos. Difícil? Não, né? Tá bem fácil. Como não tem que marcar tempo, é bom que aí a gente pronuncia tudo tranquilamente, para que a palavra realmente seja comunicada. Vamos lá na segunda? Exulte de alegria, terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Estrofe três, você canta e eu te acompanho, e as nações. Esqueceu o refrão, não é? Refrão. Já aprendeu o canto, era só isso. E lembrou o evangelho, que ele faz relação, assim a gente comunga do Cristo por inteiro, né? Esse canto, sendo cantado no momento da comunhão, no dia adequado, o dia que tem esse evangelho sendo proclamado, a gente comunga do Cristo por inteiro. Seu corpo, seu sangue e a sua palavra. Ainda mais, nesses tempos atuais, que há dificuldade de comungar do corpo e sangue, então a gente pode comungar do Cristo com a sua palavra. Isso é muito bonito. A gente não pode privar o povo dessa comunhão, do Cristo por inteiro. Se não dá pra comungar do corpo e do sangue, então, no mínimo, da palavra. Mais uma vez, porque agora eu tenho certeza que você já aprendeu o canto, já criou uma consciência diferente sobre ele, então agora se a gente cantar ele novamente, pra você vai ser bem diferente. Você vai chegar no final desse vídeo aqui, vai ter aprendido, criado consciência, tem segurança, aí vai ser só fazer aí na sua comunidade, da melhor forma possível, pra animar, pra dar ânimo pro povo aí na sua comunidade durante a celebração. Vamos lá então? Mais uma? Música Senhor Filho de Davi Nem piedade de mim Nem piedade de nós Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção E sua face resplandeça sobre nós Que na terra se conheça o seu caminho E a sua salvação por entre os povos Senhor Filho de Davi Nem piedade de mim Nem piedade de nós Resulte de alegria a terra inteira Pois julgais o universo com justiça Os povos governais com retidão E guiais em toda a terra as nações Rebrão Três Que as nações Os povos governais com retidão E guiais em toda a terra as nações 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 O nosso dia de hoje Peça ao Senhor Tem piedade de nós E se a gente tiver a mesma fé Que aquela mulher teve nós seremos atendidos. Um grande abraço, eu te espero no próximo vídeo, pra gente ensaiar mais. Tchau, tchau!